Olá, paz do Senhor povo de Deus, eu sou o pastor Jory Barbosa, aqui do canal posso orar por você? Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 pessoas no WhatsApp. O Salmo 121 é um dos cânticos de peregrinação que os israelitas cantavam enquanto viajavam a Jerusalém para adorar no tempo. Este Salmo é uma expressão poderosa de confiança em Deus como guardião e protetor do seu povo. Aqui estão alguns ensinamentos encontrados nesse Salmo. A fonte da ajuda. O Salmo começa com uma pergunta retórica. De onde me virá o socorro? Esta pergunta destaca a nossa dependência de Deus como a fonte suprema de ajuda. Reconhecer que a nossa ajuda vem de Deus é um princípio fundamental da fé. O guardião de Israel. O Salmo declara que o guarda de Israel não dormitará nem dormirá. Isso enfatiza a vigilância constante de Deus sobre o seu povo. Ele nunca fica inativo ou desatento, mas está sempre atento aos nossos cuidados. Proteção em todas as circunstâncias. O Salmo descreve Deus como a nossa sombra protetora, protegendo-nos do sol, escaldante durante o dia e a lua à noite. Isso simboliza a proteção de Deus em todas as circunstâncias da vida, independentemente dos perigos que possam surgir. O Salmo afirma que Deus preservará a nossa alma, protegendo-nos de todo o mal. Isso não significa que não enfrentaremos desafios, mas que Deus é o nosso escudo e refúgio em meio às adversidades. Partida e chegada. O Salmo também menciona a partida e a chegada, simbolizando as jornadas da vida. Deus é o nosso guia constante, tanto quando saímos para as nossas atividades diárias e também quando retornamos em segurança. Promessa de eternidade. O Salmo termina com a promessa que o Senhor nos guardará, desde agora e para sempre. Essa promessa fala da eternidade e da relação de Deus com o seu povo, garantindo sua fidelidade contínua. Agora, vamos nos voltar para uma oração baseada no Salmo 121, buscando encontrar paz e confiança em Deus, nosso guardião e protetor eterno. Amado Deus, nosso Pai Celestial, hoje nos aproximamos de Ti com humildade e gratidão, reconhecendo que és nosso guardião e protetor eterno. Assim como o Salmo 121 proclama, Tu és a nossa fonte de ajuda e em Ti encontramos segurança e paz. Nesta oração profunda, desejamos fortalecer a nossa fé e confiança em Ti. Ó Senhor, quando olhamos para o mundo ao nosso redor, muitas das vezes nos sentimos fracos e impotentes diante dos desafios que enfrentamos. Mas como o Salmo declara, sabemos que a nossa ajuda vem de Ti e que fez os céus e a terra. Confiamos em Ti como nosso criador e sustentador. Nós Te louvamos, ó Deus, porque Tu és o guardião de Israel, o protetor constante do Seu povo. Tu nunca dormes nem cochilas. Isso nos traz grande conforto. Nós confiamos em Tua vigilância incessante sobre as nossas vidas, sabendo que Tu estás atento a cada detalhe da nossa jornada. Senhor, Tu és a nossa sombra protetora, o escudo que nos guarda do sol escaldante do dia e da escuridão da noite. Pedimos que nos envolvas com a Tua presença constante e nos proteja de todo o mal que possa tentar nos alcançar. Em nossas partidas e chegadas, em nossas jornadas diárias, em nossos momentos de repouso, confiamos em Ti. Pedimos que guias nossos passos e nos leves com segurança em todos os aspectos de nossas vidas. que possamos confiar em Tua vontade e experimentar a Tua paz durante todas as estações da vida. Ó Senhor, reconhecemos que embora enfrentemos desafios e adversidades, Tu és o nosso escudo e refúgio. Pedimos que nos preserve de todo o mal, nos guarde dos perigos visíveis e invisíveis, e nos conduzas com sabedoria em meio às tribulações. Finalmente, Senhor, agradecemos pela promessa de Tua fidelidade eterna. Pedimos que continues a nos guardar, desde agora e para sempre, assegurando-nos que a Tua presença está conosco, não apenas nesta vida, mas também na eternidade que nos aguarda. Em nome de Jesus, que é o nosso eterno guardião e salvador, nós oramos. Amém e amém. Deixe o seu like abençoado neste vídeo. Se inscreva no canal. Nós te aguardamos aqui para a próxima oração. Deus abençoe a sua vida. Shalom, povo de Deus! Amém.